Salve, salve galerinha do canal de carona com José, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão bem e eu quero fazer um convite para vocês para acompanhar esse vídeo até o final saindo aqui das cidades de Carmo do Cajuru, centro-oeste de Minas, com destino a Divinópolis. Hoje um dia de chuva, muito tempo que a gente não faz vídeo na chuva, né? Pois é, estamos nós aqui fazendo um vídeo na chuva e eu vou mostrar para vocês aqui até na saída da cidade aqui de Cajuru e depois a gente volta a filmar lá quando a gente já estiver em Divinópolis. E sejam sempre muito bem-vindos aqui ao nosso canal de carona com José, aperte os cintos e boa viagem para a gente, curta aí. Cajuru geralmente não tem nenhum tipo de congestionamento, mas dias de chuva é assim. A gente, todo mundo saindo de carro com chuva, ninguém quer sair de moto, de bicicleta. Aqui o pessoal tem o hábito de andar muito de bicicleta, né? Mas um dia, como hoje, assim, ninguém quer saber disso. Mas como vocês podem observar, é uma cidade típica do interior de Minas, uma cidade muito aconchegante. E está aqui, ó. Como deve ser uma boa cidade de Minas. Cidadezinha do interior, bem gostosa. Quase não tem nada na cidade assim, né? De muitos movimentos, se comparar, por exemplo, com a cidade de Divinópolis, que a gente vai chegar agora há pouco. Lá num momento igual a esse aqui é complicadíssimo para a gente dirigir. Muito tumultuado o trânsito, mas é assim mesmo. Estamos nós aqui fazendo essa viagem gostosa aqui de Cajuru para Divinópolis. Para quem é de Carmo do Cajuru sabe muito bem. Nós saímos ali de perto da igreja Nossa Senhora do Carmo e já estamos quase na saída da cidade já. A igreja fica aqui no centro, né, onde a gente começou a filmar. E já estamos aqui, eu não sei o nome desse bairro, você sabe, Pedro, o nome desse bairro? São Luís. Já estamos aqui no bairro de São Luís, que eu acho que é o último ou penúltimo bairro antes de sair da cidade, né? Isso. Depois a gente tem uma alvorada. Ah, e o Pedrão, que já morou aqui em Carmo do Cajuru, trabalha comigo. E está tendo a honra de andar com ele por esses tempos aqui, né? Fala, galerinha. E aí, Pedrão? Fala, galerinha. Bom vídeo aí para vocês. Tem também a Bianca, que é a pessoa que manda em todo mundo lá na empresa. Está aqui, ó. Está sentada lá no banco de trás, então não vai dar para ouvir ela não, mas está ali avaliando para ver o que a gente fala. Dependendo do que a gente falar aqui, a gente está na rua amanhã. Olha, eu não gosto muito dessa situação. Eu estou parado em uma distância relativamente segura aqui do carro da frente e o outro carro aqui atrás está ali dentro do meu porta-malas ali. Não gosto disso. Não é, Pedrão, saudade de morar aqui? Estou demais. Cidade pacata, tranquila. Ah, e o Pedrão morava exatamente neste ponto aqui. Era só descer do apartamento e entrar no boteco que tem aqui de frente. Mas como a gente não bebe nada que tem álcool, eu bebi só água mineral com gás. Gás e limão. Ô, Pedrão, como é que pode entregar o outro assim, hein? Puta que vira merda. Brasil todo, hein? Então, a gente está chegando aqui naquele ponto que eu sempre falo com vocês. É o lugar que eu mais gosto aqui de Cajuru, que mais me chama a atenção. Um dos lugares, né? Porque as três pontes, eu acho que aquelas três pontes são uma coisa muito bonita. Sempre filmo ali, né? Que eu passo por aqui, eu dou uma filmadinha. E a gente vai filmar até ali e depois ir lá em Divinópolis. Para você tirar, vocês vão tirar a conclusão. Como que é o trânsito em Carmo de Cajuru num dia de chuva? E como é o trânsito em Divinópolis num dia de chuva? Vocês vão entender a diferença que é. Do mesmo jeito que é perigoso, é gostoso, né? Então, duas coisas que eu gosto de fazer é andar na chuva e dirigir à noite. À noite porque a gente tem uma sensação de que está com a pista livre, né? Mas, de vez em quando, também a gente encontra uma galera aí fazendo umas coisas muito doidas na estrada. E agora dá para começar com o Tiago ali. Sobre... O Tiago falando sobre como eu venho embora, né? Com essa chuva, eu coloco o carro na estrada. Aí eu falando para ele, Pedro, que por isso que eu não gosto do pneu. Chegou na meia-vinda, eu já fico perigo de trocar, sabe? Porque dá uma sensação de segurança muito grande quando a gente está com um pneu novo, né? Melhora a estabilidade, né? Nossa, melhora demais. Então é isso aí, galerinha. Já estamos aqui, saímos, já passamos das três pontes, como eu falei com vocês. E agora é só alegria. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar lá em Tivinópolis. E aí, galerinha. Conforme o combinado, já estamos aqui descendo Porto Velho. E para vocês já sentirem a diferença que eu falei para vocês, né? Cárpica, Jurú, Divinópolis, dias de chuva, como que é. E o Bora aqui está bem tranquilo hoje, né, Pedro? É. Ó, Bianca, você tem certeza que não precisa te levar em casa? Ixa. Então, estamos passando agora sobre a ponte do Itapcirica, que separa o Porto Velho com o centro. Aqui tem a linha férrea aqui debaixo da ponte, lá na parte do Porto Velho tem algumas ruas que passam também aqui debaixo da ponte. Então é assim. É interessante que, principalmente dia de chuva, Pedro, não sei se você já observou, o pessoal tem uma falta de paciência no trânsito, você já notou? Onde a gente tem que ter mais paciência. Estão vendo aqui os motociclistas aqui dos dois lados, passando aí no cantinho. A pista escorregadia, eles vêm com os carros e a moto, para tudo colado na gente. E a gente está aqui na rua Goiás, quase esquina com a Getúlio Vargas e a gente pega a Getúlio Vargas e vai para o Afonso Pena e Santa Clara. Vou filmar até na praça lá do santuário. É santuário? Não, né? Catedral. Até na praça do Catedral. Da Catedral a gente vai filmar. O nome da praça, teve outro vídeo que eu tentei falar o nome da praça e não consegui. Mas a praça é do Dom Cristiano. Mas se todo mundo fala, é praça da Catedral mesmo. E a gente vai dar uma paradinha aqui, deixar a amiguinha Bianca aqui e seguir o nosso caminho. Até amanhã, né? Bianca, você tem certeza? Até amanhã, Bianca. Não, então bom descanso com Deus. Vou aproveitar que o sinal está fechado, eu vou buscar, né? Vou levar esse guia aqui, ó. Galerinha, vai só curtindo a chuva aí, escutando essa música bonita aí. E depois conta pra gente se vocês gostaram desse vídeo de surpresa aí. E depois conta pra gente se vocês gostaram do vídeo de surpresa aí. E depois conta pra gente se vocês gostaram do vídeo de surpresa aí. E depois conta pra gente se você gostaram do vídeo de surpresa aí. E aí, galerinha, já estamos aqui na Praça Dom Lucião, que eu falei com vocês aqui agora há pouco. Essa praça aqui tem igreja, tem muitos comércios aqui, mais entretenimento, barzinhos, restaurantes, lanchonetes. Tem um museu aqui de Divinópolis, esse é um dos museus, tem mais um outro museu também, né, Pedro? Tem a usina gravata. E tem esse aqui, que conta bem a história de Divinópolis, né? E é isso aí. Como eu disse pra vocês, iríamos vir com o vídeo até aqui na Getúlio Vargas. Estamos nós aqui, ó. Esse aqui é JK. Não, JK. Nós já estamos aqui na JK. A galerinha sabe, Pedro, que coisa que eu mais erro. É coisa direcional. Esquerda e direita. E os nomes das ruas. Jesus, esquece tudo. Mas então é isso aí, meus queridos. Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Muito obrigado pela presença. Forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.